Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 12 Obrigado, dia de hoje Encontre o seu destino Que bom que você está aqui hoje, você que está visitando, seja bem-vindo Gênesis 12 Quem encontrou, diga amém Ora, o Senhor disse a Abrão Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai Para a terra que eu te mostrarei E fartiei uma grande nação E abençoartiei e engrandecerei o teu nome E tu serás uma bênção E abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem E em ti serão benditas todas as famílias E amaldiçoarei as famílias da terra Assim partiu Abrão Como o Senhor lhe tinha dito E foi Ló com ele E era Abrão da idade de 75 anos Quando saiu de Arã Diga amém Que palavra linda Palavra do Senhor Sobre a nossa vida Para esta noite Diga amém Te louvamos Senhor Por tua palavra Inclinamos o nosso coração Abrimos nossa mente E pedimos que o Senhor nos toque Se o Senhor não nos tocar Palavra nenhuma Pode provocar em nós Transformação e mudança Por isso abrimos mão de tudo Nos rendemos Nos entregamos E pedimos Que a tua vontade Seja revelada a nós No nome de Jesus E todos digam Amém Encontre O seu Destino Diga amém Pois bem Sempre quando entro No meu carro Eu conecto Um cabo A este celular Eu entro No carro E automaticamente Quando conecto O celular Entra no GPS E é interessante Porque Quando entra Na tela do carro Aparece Uma pergunta Qual é O seu Destino As vezes Quando eu estou saindo de casa Entrando no carro Na tela do celular Já aparece assim Sete minutos Até a mais de Cristo Cinco minutos Até a escola tal Que é onde estuda Minha filha Quando eu saio Da igreja Por volta Das cinco e meia Todos os dias Vem uma mensagem Três minutos Até a sua casa Eu fico assim Mas Esse negócio aqui O sangue de Jesus Tem poder Ele já está sabendo Onde eu vou Ele já está começando A dizer para mim Qual é o meu comportamento Se chama de Inteligência Artificial Mas é interessante Que outro dia Quando eu entrei No carro Não era Um horário que eu tenho Costume de sair Então Quando eu entrei No carro Apareceu a pergunta Qual é O seu destino E naquele dia Eu estava Tripulado Eu tinha Tanta coisa Para resolver E eu não sabia Onde iria primeiro Fiquei em dúvida Qual é a prioridade Parei um pouquinho Pensei no assunto E aí defini Primeiro vou fazer isso Depois vou em tal lugar E assim por diante Quem não sabe Qual é O seu destino Tem um grande problema O que é Destino Na ampla Significação Destino é Primeiro Fatos Que estão determinados As pessoas E as coisas do universo Que independem Da vontade humana Segundo Fatos Considerados Fatais Que constituem A vida de uma pessoa E que estão Fora de seu alcance Terceiro Local para onde alguém Ou algo se dirige Direção Quarto Desfecho Ou resultado final Quinto Objetivo Ou finalidade Estabelecida Para o futuro Num planejamento Ou projeto E no sentido Que quero conversar Com você Não é no sentido Daquilo que Vai acontecer E você não pode mudar Não quero falar De fatalidade A Bíblia diz Que basta A cada dia O seu Mal Mas eu posso Escolher o que fazer Com o mal Que sobreveio a mim Qual é a resposta Que eu vou dar As coisas ruins Que sucederam Eu quero falar Das decisões Que você pode tomar E que vão Influenciar você Para que você Chegue Ao destino Que Deus Preparou Diga amém A maioria das pessoas Desconhecem O seu destino Alguns vivem Em busca De descobrirem Onde é que eu posso chegar Uma das coisas Mais importantes É buscarmos Entender O que Deus Tem reservado Para o nosso futuro Tem que ter Essa expertise Esse desejo Quem não tem Um destino Traçado Qualquer lugar Está bom para ele Qualquer lugar Quem não tem Um destino Não desenvolve Um projeto E depois Acaba sendo Vítima Do seu Próprio Fracasso Não chega A lugar nenhum E se torna A vítima Do seu Próprio Fracasso Aí a gente Olha para a palavra De Deus E a gente Vê um homem Que aparentemente Não tem destino Nós olhamos Para a história De Abrão Seu chamamento E parece que Deus Chama ele Para um nada Para uma aventura Para uma Sabe No meio do caminho Eu te conto Mas não é bem assim Ele tem destino E o destino De Abrão É a promessa Que Deus faz Eu estou olhando Para muita gente Aqui Que Deus Já fez Promessa Você tem Um destino E é uma Questão De tempo Para que a promessa Comece a se cumprir Na sua vida Aprendemos Com Abrão A andarmos Em sabedoria E alcançar O melhor De todos os destinos Porque Deus Sabe Deus sabe O que é melhor Para a gente Sabe Ou não sabe Sabe Abrão Quando Começa Lhe falta Clareza Lhe falta A resposta Absoluta Mas Lhe sobra Obediência Vou repetir Quando Abrão Começa A andar Com Deus Lhe falta A clareza Do destino Ele tem O destino Mas não tem O como O processo Mas não Lhe falta Aliás Lhe sobra Obediência E é lindo isso Essa característica É que faz Abrão ser O patriarca O pai Da fé E eu quero lhe chamar A atenção Para algumas coisas Que aprendo com Abrão Para chegarmos Ao nosso destino A primeira coisa é Destino Ninguém chega lá Sem tirar os pés Daqui Vou repetir Ninguém chega lá Sem tirar os pés Daqui Diga Ninguém chega lá Sem tirar os pés Daqui Não dá Para encontrar O destino Sem antes Abrir mão De coisas As experiências Passadas Podem interferir No dia De hoje E ser Uma pedra De tropeço No seu amanhã Quando Deus Chama Abrão Está dizendo Não quero Que você Termine A sua vida Como seu pai Porque o pai De Abrão Ele sai De um lugar Para outro E para na metade Do caminho E Deus Tem coisas novas Para você Deus tem coisas novas Para você E você não pode Deixar de crer O sucesso Em alcançar O resultado Que você deseja Está relacionado As renúncias Que você Tem capacidade De fazer Não existe Sucesso Sem renúncia O seu Sucesso Está relacionado Ao quanto Você pode Suportar Nossa Que igreja Grande Meu Deus Que restaurante Maravilhoso Olha o tamanho Dessa empresa Jesus Que negócio É esse Esse cara Está ganhando Muito dinheiro A gente Olha O resultado Mas Não vê Os fundamentos Para que aquilo Acontecesse Tem dor Envolvida Naquilo Tem sofrimento Tem muita coisa Que foi Suportada Não caiu De mão Beijada É por isso Que nem todos Chegam lá Porque envolve Renúncia Então escute O que eu vou dizer Aqui Saudade Traição Calúnias Desprezos Abandono Tristeza Dor Problemas Problemas Provações São coisas Que quem tem História De sucesso Quem tem História De sucesso Para contar Pode compartilhar Pode compartilhar Que passou Tem história De sucesso Para contar Pode compartilhar Que passou Por momentos Difíceis É interessante A história De sucesso Sempre está Alinhada A uma história De Superação Se você não quer Passar Por momentos Difíceis Lamento Você não vai Muito longe Outro dia Eu preguei aqui Deus está aumentando A sua resistência Aí eu chego Em casa Choro Por causa De uma série De coisas Que estão acontecendo E tal E aí Eu digo Por que senhor? Aí eu entro No espelho E quando olho Para minha cara O Espírito Santo Fala Eu estou aumentando A tua resistência Você está entendendo? Samuel Shand Falou o seguinte Uma igreja Só cresce Até o quanto Um pastor Pode suportar De dor Não quer sentir dor? Fica em casa Também não vai chegar A lugar nenhum Se você quer Vencer na vida Se você quer Triunfo Se você quer Ter uma história De superação Você vai ter que Aprender a conviver Com os momentos Difíceis Tem muita gente Olhando Para o destino E dizendo Uau Que incrível Que top Esquecendo Que antes De entrar Na terra prometida Tem um deserto Tem um deserto No deserto Tem serpentes Abrasadoras Tem falta De água Falta de comida As vezes Só tem maná E tem gente Eu quero maná Eu não quero maná Eu quero os frutos Da terra Mas tem gente Que se contenta Com isso Amém Amém Então escute O que eu vou falar Esteja pronto Para abrir mão Para fazer renúncia Ao mesmo tempo Que Deus vai te conduzindo E te levando Ao destino profético Que ele tem Para você Então deixa eu falar aqui Para você gravar isso No coração E carregar isso Esta semana Quanto maior For a tribulação Que você passar Maior será o nível Que você vai alcançar Amém Você está pronto Para resistir Você está pronto Para suportar Tá Então se prepare Porque tem um nível Mais alto Tem coisas maiores Para Deus fazer Na sua vida Ora O Senhor disse Abrão Sai da tua terra Da tua parentela E da casa De teu pai Para a terra Que eu te mostrarei Terra Contexto geográfico Parentela Contexto cultural Casa de teu pai Herança Tem gente querendo Que o seu destino Eis que falo contigo E depois Se não acontece Porque você não toma A atitude que tem que tomar Aí você Pensa assim Quando o profeta Falou Eis que eu falo contigo Na verdade ele falou Eis que eu falho contigo Não irmão Não irmão A sua parte Você tem que fazer Mas isso é outra pregação O único discípulo Que andou sobre o mar Foi Pedro Quando que isso aconteceu Quando ele viu um fantasma Descobriu que era Jesus Perguntou se podia Jesus disse E aí ele vem E ele foi A gente até questiona A dúvida de Pedro Dá para pregar Sabe Quando Pedro vacilou Mas esquecemos Dos onze Que não tiveram A experiência No currículo Os outros Homens de Deus Não Não tem no currículo A experiência De andar sobre o mar Como é lindo isso Gente medíocre assim Sempre coloca a culpa Em outro Da sua falta De renúncia E responsabilidade Eu não alcancei O que eu queria É por causa do fulano Quando a desculpa aparece É para esconder A falta de fé E falta de renúncia Se você quer vencer É preciso fazer Renúncias Ei Pega essa aí Você sabe o que acontece Depois Os pastores de Ló Não se dão Mais com os pastores De Abrão Aí eles tem que se separar Um vai para um canto Outro para o outro Escute que No decorrer Da sua caminhada Você vai ter que romper Com algumas amizades Que estão fazendo mal Você vai ter que Deixar a gente Para trás Abrão Teve que continuar Sabe Aliás Abrão continuou Amando Ló Tanto que lá na frente Ele intercede por Ló Você vê Uma intervenção Em oração Em clamor De Abraão Ao Senhor Para que o Senhor Não destruísse Sodoma E Gomorra Sem tirar Ló E sua família De lá Mas entenda Num dado momento Você vai ter que Deixar algumas pessoas Para trás Essa semana Eu sentei Com um pastor Pastor Gidalt Pastor Gidalt É meu amigo Há muitos anos Muitos anos E o pastor Gidalt Juntamente com Outro moço Que estava comigo Que eu levei Para conversar Sobre pastores Igrejas E tal Ministérios Ele falou Para esse moço Olha Não pense Que você é amigo Do Brasil inteiro Você vai ter poucos amigos E no decorrer Da caminhada Você vai ter que Substituir Um ou outro Porque perdeu O coração Porque perdeu O sentido De servir a Deus Porque agora Os interesses Não são mais Do reino de Deus Se não é você Que perca O foco Não Esse é meu amigo Até Aí depois O cara está preso E você não sei Não sabia Não sabia De nada Segundo O destino está lá E sem fé É impossível chegar Diga O destino está lá E sem fé É impossível chegar Não é por acaso Que Abraão Se tornou Abraão O patriarca Da fé Ora Sua fé Falou mais alto Do que qualquer Dúvida Ou incerteza Ele colocou Toda a sua Expectativa Na promessa Na promessa Que Deus Lhe fez Ele não pensou Em outras Alternativas Se não der certo Eu vou sair Mas se não der certo Eu volto Não, não tem volta Com Deus Não existe Atalho Nem outra Alternativa Ele falou Obedece Que vai dar certo Quando agimos Em fé Precisamos Manter o foco Na promessa O tempo todo Sem pensar Em outro jeito Sem pensar Em atalho Sem pensar Em jeitinho Brasileiro Pelo amor de Deus Tem que ter cuidado Qual era o destino De Abraão Versículo 2 E far-te-ei Uma grande nação E abençoar-te-ei E engrandecerei O teu nome E tu serás Uma Benção Deus faz Uma promessa Abrão E ele crê Na promessa Que Deus faz Como é que é possível Saber pastor Que ele creu Porque todos Os que creem Obedecem Quem diz Que crê Com a boca Mas não Toma Atitude A respeito De verdade Não creu Quem não se envolve Quem não se envolve Na promessa É porque não creu Quem fica parado Esperando A coisa acontecer A condição mudar É porque não creu Porque quem crê Muda a condição Isso é fé Sem fé É impossível Agradar a Deus Eu falei Hoje pela manhã Eu vou repetir Você chega Numa concessionária Você escolhe Um carro E aí você diz Lá o carro Que você quer O vendedor Te oferece Alguns itens Aí você fala Eu quero o ar Condicionado Para ter atrás Dos lados E tal Quero com tantos Airbags Você fala A roda que quer A cor que quer E ele vira E diz assim Esse carro Nós não temos Na loja Vamos ter que pedir Esse carro Na fábrica Ok Mesmo assim Eu quero E aí ele diz Você vai dar Quanto de entrada 30, 40, 50 mil Não, eu vou dar 50 mil de entrada E vou financiar O resto Em suaves Prestações De 2.500 reais Durante 72 meses Misericórdia É uma hipótese Estou brincando Mas Você dá um dinheiro E assume um financiamento E por que você põe dinheiro Naquilo Que ainda Você não pode Dirigir Que vai passar o tempo Você vai esperar Vai chegar Vai fazer seguro Vão te dar um treinamento Ali De proprietário E você vai sair dirigindo O que você espera Porque você acredita No caráter Daquela concessionária E daquela fábrica Você manda uma carta Pelo correio E se demora Você liga Para o correio Porque não chegou ainda Ou melhor Você nem liga Você diz Olha Se não chegou hoje Chega amanhã Até as 10 Se não chegar amanhã Chega depois de amanhã E se não chegar Porque está em greve Mas quando voltar da greve Chega Porque você tem certeza Que a carta vai chegar Você vai Pela cidade E de repente Você olha Um terreno baldio Agora não é mais baldio Ele está cercado E tem a placa De uma construtora E do ladinho Está escrito Plantão de vendas Você entra lá E o corretor fala Seja bem-vindo Aqui vai ser A sua nova residência Você fica feliz Minha nova residência Vem que eu vou lhe mostrar Um apartamento decorado Você entra No apartamento decorado Que não é no prédio Eles criaram Uma parte Para você ter a experiência A sensação de entrar E aí você se assenta Vê televisão Olha pela janela Fica imaginando um monte de coisa Olha pela janela Na verdade você não vê nada Você vê um desenho Que eles colocaram Como se fosse É capaz até De te servir Um suquinho Aí você volta Para o plantão de vendas De vendas E o corretor diz assim Pois bem Custa 400 mil Você vai dar 150 mil De entrada Você vai assumir Tantas prestações Você vai entregar Tanto na chave E lá vai E depois vai pagar Para o banco Mas não sei quanto Aí você olha Pois é, interessante Depois que começar Isso aqui A construção Você vai ver Vai valorizar já 20% O zoião Fica assim Quando entregar Isso aqui vai valer o dobro Aleluia É crente, né? Aleluia Glória Aleluia Vai valer o dobro Ok Você dá dinheiro Mas quando você olha Para o terreno Você não vê nada Porém Há uma confiança Por conta da construtora Já ter ali Já ter ali 20, 30 anos Trabalhando E já ter entregue Entregado 5, 6, 7, 20 edifícios Aí você coloca a sua fé nisso E às vezes Deus está falando contigo E você não crê Você acredita no caráter De uma empresa Mas às vezes duvida Do caráter de Deus Não, pastor Eu creio Mas está faltando atitude Glória a Deus Que você está na mais de Cristo Ei Deus falou que você vai casar Ei Se arruma, meu irmão Mete um gelzão no cabelo Põe uma camisa esperta E vai Quando o pastor falar Olhe para quem está do seu lado Diga uma palavra de Deus Você já vai caçando Aleluia É isso que eu te digo, serva É nós na fita E depois de nós Nós de novo Aleluia Glória a Deus Você, irmã Viu Deus falou que você vai casar Está aí reclamando Está aí Ai, pastor Eu já estou naquele versículo O que vira a mim De maneira nenhuma Lançarei fora Para com isso Sai desse Viu Vigia Se arruma Viu Fica toda chiquitosa Vem para a igreja Olha A que mais adora A que mais chama atenção O solteiro fica assim Eu quero uma mulher crente Não quero Não é a mulher que se abaixa É a mulher que se levanta É que levanta as mãos Quando você adora Deus está trabalhando Você está adorando Você nem sabe Tem gente assim Eita, Deus está falando Com alguém aqui hoje Vai ter casamento Nessa igreja Nos próximos dias Olha o seu destino Aí, mulher de Deus Homem de Deus Pastor, mas eu me acho feio A Bíblia diz Que o coração alegre Afarmozeia o rosto Então, trate de se encher Da palavra De esperança E alegre Esse coração aí Vazou Deus tem uma vasilha Para você Eu ia falar uma agora Eu já falei outro dia aqui Já achei uma flor gloriosa Depois que casou Ó, como cego Eu andei e perdi Senhor Eu quero entregar O meu esposo Nas tuas mãos Ele é todo teu Pode levar, Senhor Fica tranquilo Deus vai dar vitória Para você Esse marido aí Duro na queda Deus vai tratar Ele vai ficar bonzinho Aleluia Não diga amém Porque fica feio Deus faz uma promessa E Abraão crê Deus tem feito promessa A você Creia Diga Eu preciso crer As suas atitudes Demonstram Se você creu Ou não Abraão recebe A promessa E não questiona Ele não pede Explicações Ele obedece Ele sabia Que Sara Era estéreo Ele já sabia Ele já era Casado há muito tempo E ele sabia Que a sua esposa Era estéreo Ela não podia ter filhos Ele não pede explicação Calma aí O senhor está me prometendo O senhor está me dizendo Que eu vou ser Pai de uma grande nação Mas eu não tenho nenhum filho Por que o senhor primeiro Não me dá um filho? Para depois fazer uma promessa Absurda dessa É porque se Deus Prometer assim Segundo O que a sua capacidade Pode produzir Quando acontecer Você aí Vai achar Que foi o acaso Que as coisas aconteceram Que foi uma coincidência Deus falar Acontecer Então Deus já promete Lá para você ficar ligado Escute Aleluia Tem coisas Tem coisas Que as suas mãos Não vão alcançar Mas Deus vai fazer Tem coisa Que a sua capacidade Fica aquém Só pode ser promessa Dele E eu estou olhando Para a gente Que vai ouvir o seguinte É Deus Na vida Dele Só poderia Ter sido Tudo mesmo Ninguém chega No que Deus Estabeleceu Esperando ter A condição perfeita Ninguém chega No resultado Que Deus preparou Sem antes Passar por uma prova Ninguém chega Na terra prometida Sem antes Passar pelo deserto Se você não passou Por circunstâncias Difíceis Você não tem História para contar Mas se eu passar O microfone aqui E pedir Compartilhe sua luta Se eu passar O microfone E dizer Fale Dos momentos Mais difíceis Da sua vida Todos aqui Terão algo Para contar Ao mesmo tempo Que dirão Valeu A pena Glória a Deus Que você está Na margem de Cristo Outro dia Eu disse que Deus está Aumentando A sua resistência Deus está Aumentando A sua capacidade Deus está Aumentando As suas habilidades Pois hoje Eu digo Deus está Mudando A sua sorte Diga glória a Deus Em terceiro É o que eu creio O seu destino Já é Abençoado Pastor O que garante Que o meu destino É abençoado Deus está lá Deus está No seu futuro Dizendo Pode vir Já viu Quando uma criança Está aprendendo A andar A Sara Quando começou Ela se agarrava Em qualquer coisa E a gente queria Que ela desce seus passos Então Eu ficava distante E dizia Vem filha Vem Vem filha Vem E aí a Sarinha Saia Meia cambaleando E ela corria Quase caindo Eu segurava E depois Eu fui aumentando A distância Vem filha E aí eu Ficava testando Para ver até onde Ela conseguia E ela vinha devagarinho Ela ia aumentando A velocidade Por causa da pressão Que ela ia cair E aí ela corria Mais ainda Quando chegava perto Se jogava Olha que lindo Sabe como é que funciona Com a gente É isso mesmo Você está aqui Se segurando Dizendo Esse é meu arrimo Aqui eu estou confortável Se eu morrer Com esse estilo De vida Essas conquistas Que eu tive até agora Está bom Mas Deus está aqui No seu destino Dizendo Vem filho Vem Você já aprendeu A andar em fé Você já aprendeu A confiar em mim Você está crescendo Você já pode dar Os seus passos Mas senhor Eu tenho medo Vem E se eu for Eu posso afundar Nesse mar Vem Mas está difícil De acreditar Vem que eu te seguro A gente A gente lê Gênesis 12 É a primeira vez Que a palavra Benção Abençoado Abençoar Aparece É a primeira vez Ele não tinha Clareza Do que isso Era Mas Se é Deus Falando É coisa boa Seja bem-vindo A mais de Cristo Se Deus te trouxe Aqui É porque tem Coisa boa Para fazer Na sua vida Diga Tem coisa boa Vai acontecer milagre Na minha vida Em nome de Jesus Essa palavra Benção Ela é abrangente Quando eu olho Para o texto Para o versículo 3 E abençoarei Os que te abençoarem E amaldiçoarei Os que te amaldiçoarem E em ti serão Abençoadas Todas as famílias Da terra É abrangente Escute o que eu vou dizer Nunca pense Que a benção É só para você Deus está te abençoando Para abençoar outros De graça Recebes De graça Dai Você recebeu de Deus Agora compartilhe Porque a medida Que você compartilha O que Deus fez com você Tem coisa nova Que vem sobre a sua vida Diga amém Deus faz uma promessa Que contraria A realidade dos fatos Deus fala Deus fala De descendência Para um homem Que não pode ter filhos Deus fala Você vai ter uma descendência Uma nação Mas não posso ter filho Não pode Aliás Não é que não pode Não podia Até Deus chegar Talvez você entrou aqui Hoje dizendo Pastor Para mim não tem mais jeito Não tinha Até você entrar aqui Pastor O senhor não sabe O que eu estou passando Estava Porque você colocou O significado O significado do nome Abrão é Pai engrandecido Pai exaltado O nome dele Era nome de pai Mas não tinha filho Aí para ajudar Deus muda Diz o teu nome Não será mais Abrão O teu nome será Abraão Que quer dizer Pai de uma grande nação Ele não tinha um filho Agora Deus disse Que ele vai ser pai de nação Por que isso? Nem sempre a promessa É compatível com as suas condições Com a realidade da sua vida Na maioria das vezes Deus promete coisas Cujas condições precisam ser mudadas Você tem que crer E depois de crer Tem que ter atitude E depois de ter atitude Tem que perseverar Pague o preço Renunciando o que for preciso E daqui a algum tempo Nós vamos nos encontrar E você vai estar rindo Dizendo Passei por momentos difíceis Mas eu posso dizer Que o meu futuro Já era abençoado E eu não sabia O meu destino Já era abençoado Deus estava lá E eu ainda não tinha noção Pastor, mas olha Eu sei disso Mas tem muita gente Que me amaldiçoou Aliás Eu tenho uma listinha Fulano Pastor Minha sogra Está na lista Não é o meu caso Gente Mas vamos lá Eu tenho uma listinha De gente Que amaldiçoou Que disse que a minha vida Não ia dar certo Quando Deus diz Abençoarei os que te abençoarem Amaldiçoarei os que não Os que te amaldiçoarem A gente vê claramente Deus em outras palavras Dizendo O que os outros dizem A teu respeito Não é mais importante Do que a promessa Que eu te fiz Pare de dar ouvido Para a gente Que não conquistou nada Pare de dar importância Para a gente Que ainda não saiu do lugar Pare de dar moral Para a gente Que não a merece Comece a dar moral Para aquele Que é imbatível Que não falha Que permanece Diga amém Entenda isso Outro dia eu vi Um pastor dizendo Olha Quem te critica Manda não sei o que Em nome de Jesus Aí me mandaram O vídeo Me mandaram um monte de coisa Pastor O que o senhor acha disso Eu acho que ele está errado Primeiro pela palavra Que ele falou Segundo Ele está errado Em falar Que tem que mandar Para não sei aonde Que tem que Ficar chateado Com quem falou mal Quem falou mal Falou mal Sabe por que Que falou mal Porque tem boca O que o senhor quer dizer Que tem que perder a boca Não Quem tem boca Fala Agora Você tem ouvidos Escolha Vai ouvir Lembra de Neemias Falaram 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 Mas ele não parou De trabalhar O que falaram Só serviu de alerta Para ele se precaver Se preparar E dar ainda O seu melhor Eu estou olhando Para a gente Que vai dar ainda O seu melhor Vai fazer melhor Do que tem feito Até agora Diga amém Amém E último Para encerrar A obediência Não é o caminho Mais fácil Porém É o caminho Mais Seguro Fé É obedecer Sem fazer Perguntas Eu disse que fé É obedecer Sem fazer Perguntas Fé É obedecer Sem pedir Explicações Fé É entender Que Deus Está no destino E no processo O processo Não é fácil Mas se Deus Está no processo Vai dar tudo certo Ainda Que eu ande Pelo vale Da sombra E da morte Não temerei mal Porque tu Estás Comigo Assim Partiu Abrão Como o Senhor Lhe tinha dito Como o Senhor Lhe tinha dito Como o Senhor Lhe tinha dito E foi Ló com ele E era Abrão Da idade De 75 anos Quando pra muita gente É hora de parar Pra Abrão Foi hora de começar Tem muita gente Dando desculpa Mas tem gente Acreditando Que Deus fez promessa E Ele é poderoso E fiel Pra cumprir Fé Se manifesta Na obediência Deus falou Você dá o primeiro passo Deus coloca o chão Você dá o segundo passo Deus muda as condições Você dá o terceiro passo Deus coloca a pessoa certa No teu caminho Você dá o quarto passo E percebe que uma porta Foi aberta Você dá o quinto passo E você vê a provisão Entrando no bolso Você dá o sexto passo E você começa a perceber Que a cada passo Que você dá Deus se manifesta A teu favor É tempo de obediência De obedecer Diga amém Obedecer é melhor do que Sacrificar O que isso quer dizer A pessoa tinha que oferecer Uma oferta Pelos seus pecados E por que ele oferecia A oferta Porque ele tinha sido Negligente Ou desobediente A lei de Deus Então Porque ele foi Um pecador Desobedeceu A lei de Deus Ele tem que oferecer Uma oferta Pelos seus pecados Quando o texto diz Obedecer é melhor do que Sacrificar Está dizendo o seguinte Você não precisa fazer Errado Para pedir perdão É só fazer o certo Obedecer é melhor do que Sacrificar Deus Se alegra Com a Obediência Quando você obedece Você honra A Deus A desobediência Atrasa O seu destino Diga misericórdia Então entenda É preciso obedecer Não é o caminho mais fácil Não é o caminho mais fácil Porém é o caminho mais Seguro Jesus disse assim Eu sou O caminho A verdade E a vida Ele é o caminho mais seguro Olha que lindo Ele é o caminho mais Seguro Você vê Que Jesus depois diz assim Olha eu vou para o Pai Eu vou enviar quem? O Consolador Quem é ele? O Espírito da Verdade Ele vos guiará Em toda a Verdade Escute Não diga Que você está sozinho Porque o Espírito Santo Te guia Até a promessa Que Deus te fez Simeão Tinha recebido Uma promessa De Deus Que ele não morreria Sem ver o Cristo Do Senhor Na hora certa No lugar certo Ele estava no templo E Jesus estava sendo levado Para ser apresentado E ele diz Despede em paz O teu servo Porque agora a promessa Já foi Cumprida O que você quer dizer Pastor? O Espírito Santo Sempre irá Guiar você Até a realização Da promessa Então Persevere em obedecer A Deus Porque assim como Deus foi com Abrão Deus é Contigo Amém